Música Olhando o pequeno é difícil não se apaixonar e querer tê-lo em casa. Isso acontece frequentemente. As pessoas se apaixonam pelos filhotes, mas não permanecem com os animais durante a sua fase adulta. Quando ele cresce, que ele começa a latir, a fazer as necessidades fora do lugar programado, aí as pessoas querem descartar. E tudo é motivo para o descarte. Então, ou se separou, ou casou, ou mudou de cidade. Então, as pessoas dão as mais variadas desculpas para descartar esse animal. E para a ONG fica muito complicado, porque nós entregamos um animal filhote, muito mais fácil de doar. E a pessoa quer nos devolver um animal adulto, que é difícil doar. Então, eu sempre falo assim, se você vai mudar de casa, tem que caber a família inteira. E o animal faz parte da tua família, porque é um ser vivo. Então, tem que pensar bem nisso antes de adotar. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estão abandonados, sendo aproximadamente 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos. Em grandes metrópoles, para cada cinco habitantes, há um cachorro. Desses, 10% estão em situação de abandono. Esses dados mostram a importância da castração. Na hora de adotar, as pessoas têm que ter a consciência que ela precisa ver se na casa dela tem um espaço adequado para adotar, onde ele vai ficar, se a pessoa vai ter recursos financeiros para manter esse animalzinho. E uma eventualidade, eu vou me mudar, eu não vou mais morar em Pato Branco. Você consegue levar o teu gato ou cachorro junto contigo? Porque hoje, no município, todos os dias nós recebemos pedido de pessoas que o vizinho foi embora e deixou a gatinha, deixou o cachorro. E desses animais acabam o quê? Acabam indo para as ruas e ficam abandonados, procriando. A Josiele é gestora ambiental. Na sua casa moram o Nino e o Ster, dois gatinhos bem sapecas. Um deles tem epilepsia e ela só descobriu quando notou o comportamento do bichano. O problema é quando chega a visita. Ele se esconde, ele não aparece, ele não come, ele não bebe água, ele não faz a vida dele normal como é pra ser. Aí, tipo, ele toma medicamento duas vezes por dia, ele toma o fenobarbital de manhã e de tarde, pra evitar as crises como são nele. A história da Josiele é um daqueles exemplos sobre a importância da adoção responsável. Antes de adotar, é importante que você tenha certeza sobre sua decisão. Prepare um local adequado para o animal, assim como uma boa alimentação. Manter as consultas veterinárias em dia é uma obrigação, além de garantir momentos de diversão e lazer ao pet. Mas em meio a tantas responsabilidades, o carinho que se tem como retribuição compensa todo e qualquer esforço. Se ele vê que a gente tá meio pra baixo, ele vem, faz carinho, o carinho deles é passando pelas pernas e fazendo os carinhos deles, fazendo os aconchegos deles, eles tentam passar o amor deles da forma deles.